Olá! Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a empresa EXO e sua plataforma para portais web. Então, eu vou apresentar a nossa agenda, o que vai ser visto durante a apresentação. Então, primeiro eu vou falar da empresa, depois da nossa tecnologia, vou apresentar alguns de nossos clientes e no final a gente vai ter uma pequena demo mostrando algumas funcionalidades da EXO Platform 4.0. A EXO, como a maioria das empresas de TI, teve início ainda nos corredores de uma universidade. E foi através de um projeto acadêmico, em qual foi desenvolvida a primeira especificação do Portler J.S.R. 168. E esse projeto atraiu a atenção do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi o nosso primeiro cliente. E a EXO foi fundada em 2003, hoje já tem sete nos Estados Unidos, França, e mais escritórios no Vietnã e Tunísia. E a EXO vem crescendo bastante, não só como empresa, mas também com a qualidade e funcionalidade de seus produtos e serviços. O que levou a nossa plataforma a ser listada no ano passado, no Gartner's Magic Quadrant, entre os portais horizontais. E também um outro grande êxito da EXO foi a autonomia da Code Envy em fevereiro desse ano. Para quem não conhece, a Code Envy é a antiga Cloud IDE, que foi desenvolvida pela equipe EXO, e hoje é independente, com o nome de Code Envy. Mas o que é a EXO Platform? A EXO Platform é um software open source, desenvolvido para as empresas, permitindo que seus colaboradores trabalhem de maneira social e colaborativa. Mas por que uma plataforma social corporativa? Primeiro, que o mundo hoje está interligado de maneira social, seja através de aplicativos ou sites integrados. Então, mostrando que redes de pessoas e fluxos de atividades são também fundamentais para a colaboração empresarial. Social está pronto para a empresa, então as ferramentas públicas sociais já transformaram as práticas e processos dos colaboradores das empresas. E por que social está disponível com a EXO Platform? Então, basta ver alguma das funcionalidades que a EXO Platform oferece. Então, primeiro você tem o portal, o framework para o portal, baseado no Gating, com poderosíssimo gestor de conteúdo. A gente tem também a rede social, com perfis de usuários, conexões e fluxos de atividades, onde você vai poder acompanhar as atualizações dos colegas conectados a você e dos espaços em que você faz parte também. Então, para a parte colaborativa, existem uns espaços para trabalhar em equipe ou em um projeto através do compartilhamento de documentos, tarefas e muito mais. E esses espaços podem ser abertos ou fechados, privados ou públicos. E ainda na parte colaborativa, temos páginas Wiki, para compartilhamento de conteúdo e conhecimento e também o fórum de discussões. Já para a gestão de conteúdo, além da criação, edição e publicação de websites, de acordo com as suas necessidades, tem também a busca unificada, que permite que você faça buscas de qualquer tipo de conteúdo, usando uma única interface. Nós temos também um aplicativo Documentos, em que pode ser feito o upload de documentos fácil e rápido, através, apenas arrastando e soltando o arquivo. Tem um controle de versões, busca avançada e muito mais. E para melhorar a produtividade dos colaboradores, existe um calendário, para agendamento de compromissos. E com o aplicativo Multicalendário, você pode acompanhar compromissos e eventos, não só individuais, como também dos espaços. Tem também as tarefas, que podem ser criadas e agregadas ao calendário. Tem uns lembretes, que serão enviados para o seu e-mail. Também é possível o compartilhamento dessas tarefas, além de poder acompanhar as tarefas de outras pessoas, através do fluxo de atividades. Tem também o painel, que permite a personalização do mesmo, através de uma inserção de gadgets, de acordo com as suas necessidades. Tudo isso, muito mais, é uma única plataforma. E é acessível através do seu browser ou dispositivo móvel, permitindo que você se conecte e colabore com a sua equipe, onde quer que você esteja. Vamos ver aqui algumas empresas que hoje utilizam a ExoPlatform. Nós temos vários setores. Por exemplo, a Caixa, que é um banco brasileiro. Temos a OTAN, Pajon, que seria páginas amarelas na França, Orange, que é a área de telecomunicações, Cisco, HSBC, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, entre outras. Então, agora vamos para a parte mais esperada, que é uma pequena demonstração das capabilidades da ExoPlatform.4, através de uma demo. Então, vamos começar pela intranet social e logado como um usuário padrão, sem privilégio de administrador. Então, efetuar o login, o usuário já terá acesso à página principal da plataforma e encontrará uma rede social e um conjunto de aplicativos. Então, através do micro-blog, o usuário poderá atualizar seu status, compartilhar link ou mesmo arquivos. As atividades sociais são exibidas no fluxo de atividades, que agrega todas as informações inseridas pelos aplicativos sociais da plataforma. Então, você tem o calendário de eventos e tarefas, que será exibida possibilitando o acesso direto à agenda associada. Você tem um play integrado, que permite o acesso a documentos, vídeos e áudios. Já a pré-visualização de documentos, como PDF e outros, pode ser feita diretamente no fluxo de atividades. Você também poderá dar seu voto em uma enquete vinda do aplicativo Fórum. Já do lado direito da página principal, você encontrará um conjunto de aplicativos, como o Iniciando, o qual irá auxiliar ao executar os passos recomendados para começar a utilizar a intranet. Tem também o visualizador das atividades da agenda, o qual manterá atualizado sobre compromissos e atividades. E o convite enviado e sugestões de convites para mantê-lo conectado aos outros usuários e espaços colaborativos. Antes de irmos lá para o lado esquerdo da página, eu quero que dê uma olhada na barra de ferramentas da plataforma. Caso um usuário novato necessite de ajuda em um específico módulo ou página, o menu Ajuda pode ir direcionado para os principais recursos do centro de documentação. Através desse menu, você pode usar seus aplicativos privados e gerenciar seu perfil, assim como configurações da conta e preferências. ExoPlatform 4 vem com novas funcionalidades, como a busca unificada. Esse recurso busca melhorar a experiência do usuário através da realização de uma pesquisa em vários campos e tipos de conteúdo. Como usuário padrão, você terá também o menu Adição Rápida para a criação de novas entradas nos aplicativos colaborativos, como Agenda, Fórum, Week, etc. Agora, indo lá para o lado esquerdo da página inicial, você vai ver listadas as páginas de aplicativos, assim como os espaços colaborativos existentes. Vamos agora para os espaços. Então, aqui você poderá criar o seu próprio espaço e convidar a sua equipe para colaborar em um projeto específico. Vamos pegar o espaço 6, por exemplo. Você verá que compartilhamos a mesma rede social, mas com acessos restritos. Então, significa que somente os membros desses espaços estão autorizados a receber essas atualizações. Então, indo lá para o Fórum de Discussões, através desse aplicativo, você pode iniciar um toque, responder a toques já existentes, criar uma enquete e utilizar um conjunto de funcionalidades colaborativas, como marcar, avaliar e muito mais. Já o aplicativo Wiki oferece outra maneira de colaboração através de compartilhamento de conhecimentos entre colaboradores. Você também pode criar páginas baseadas em templates e então editá-las seguindo a sintaxe X-Wiki. A configuração da visibilidade do seu conteúdo é baseada nas configurações de permissões de acesso. Então, uma vez que uma página Wiki é criada, na mesma pode ser exportada como um arquivo PDF. Já para o compartilhamento e gerenciamento de documentos, você vai utilizar o aplicativo Documentos. Então, para Upload, basta você simplesmente arrastar e soltar o arquivo do seu sistema de arquivos dentro do repositório de documentos. Já abriu o documento, a ExoPlatform oferece multiplizações colaborativas de gestão do documento, como comentários, votação, marcação, gestão de versões e mais. Um outro aplicativo interessante de compartilhamento de informações é o calendário. Então, cada espaço possui uma agenda e também uma agenda global para toda a plataforma, a qual agregará informações de todas as outras agendas existentes. Você também pode importar vários tipos de formatos de agendas, além da possibilidade de ser sincronizada com uma agenda remota. Então, aqui eu vou encerrar a primeira parte, que foi a ExoPlatform como usuário padrão para a internet. Já na segunda parte da demo, vou dar uma breve apresentação usando o usuário administrador. Você vai notar que a interface será a mesma, exceto por alguns detalhes. Então, como administrador, você vai ter acesso a algumas funcionalidades administrativas, como gerenciamento de usuários, de grupos, aplicativos, conteúdos, páginas, site, etc. Então, vamos dar uma olhada lá no menu de gerenciamento de portais. Então, você pode criar novos portais, baseados em templates já existentes, e com o aplicativo Branding, você será capaz de personalizar a sua plataforma e torná-la pronta para a utilização, apenas atualizando o logo, como da sua empresa, e alterando o aspecto da barra de ferramentas. Bem, falei que essa segunda parte vai ser bem breve. E se você quiser saber mais sobre a ExoPlatform 4, visite a nossa página e registre para assistir a um dos nossos webinars, onde tem uma apresentação mais detalada da plataforma. Você pode tirar dúvidas durante a apresentação. E obrigada por ter assistido e até mais!